Bom dia, pessoal! Nós vamos aqui para mais uma aula de arte e nós vamos estudar hoje escultura. Escultura também é uma arte. Então, nós vamos verificar aqui alguns artistas que trabalham em escultura. Vimos esse artista aqui, o Vitalino, esses dias a professora já passou essa aula. Tem Patrick Fred, que é um outro artista que trabalha esculturas. E Tomás. Tomás é um artista que faz instalação. A instalação é uma obra de arte um pouco maior do que uma escultura. Ela utiliza uma sala inteira para se fazer uma escultura. Então, nós vamos verificar aqui esses três artistas aqui. Vamos lá. Edinaldo Vitalino é um artista nordestino. Ele era neto do mestre Vitalino. E ele continuou o ofício artístico do seu avô, que era esculpir as famílias inteiras que saíam das pequenas cidades e iam para os grandes centros em busca de melhores condições para as suas famílias. E esses são os retirantes que saíam dos pequenos centros e iriam para as grandes cidades. Esse assunto aqui, pessoal, a migração, a gente já estudou. A professora já gravou essa aula esses dias, né? Só estamos...